Bom, e hoje a nossa equipe veio aqui no Carlito Quillis, a gente veio visitar as obras de arte, na verdade, do Valbert, o famoso conhecido Mineirinho. Eu tô aqui com ele, ele vai contar um pouquinho pra gente do trabalho. Olhando atrás aqui a gente vê uma imensidão de coisas. Mineirinho, e todo esse talento, de onde veio? Esse talento é porque eu já desde criança a gente, a vida era muito difícil, então a gente confeccionava os próprios brinquedos e aí a gente vai pegando e vai trabalhando, trabalhando, cada dia vai melhorando mais. Então é um dom mesmo. E qual que foi uma das primeiras coisas que você fez? Então, lá na Espanha eu já fazia bastante coisa. Aqui no Carlito, primeiro eu fiz um forno, aí depois eu comecei, fiz uma casa de João de Barro, fiz uma casinha, fiz uma pirâmide, e aí foi indo. Comecei a fazer uns bichos com pneu, fiz uma oca de índio pra meninada, que as escolas, eles estudam a respeito do índio, né? Eles estudam a respeito do João de Barro, então eles podem estar vindo aqui conhecendo a casa do João de Barro, a oca do índio. Então o meu intuito nisso aí é mostrar pra criança que dá pra divertir, dá pra fazer muita coisa e sem gastar dinheiro. É que hoje a gente vê as crianças ficam mais com a tecnologia, o celular, então vale a pena conhecer. Gente, fica aqui no Carlito Quilce, beirando a mata, é uma área pública e o pessoal pode vir visitar. Pode vir visitar a qualquer hora, não tem problema nenhum, o pessoal já tá vindo visitar. É pra criançada mesmo tá vendo aí, é um prazer da gente estar recebendo o pessoal aqui. E como a gente tá mostrando esse dinossauro aqui, por exemplo, o senhor demora em média quanto tempo pra fazer? Esse dinossauro foi em torno de uns 15 dias e o material que eu usei nesse dinossauro é tudo um material reciclado, tudo pegado, é ferro que eu catei ali, é isopor, é cimento, então é tudo reciclado. Dá pra fazer bastante coisa, aproveitar sem estar gastando dinheiro. E como ele disse, são materiais reciclados que além de preservar o meio ambiente, incentiva a arte, né mineirinho? Oh, claro, com certeza. Aqui a criança chega, celular aqui praticamente não existe. Então a meninada brinca, diverte e pra mim é uma alegria muito grande ver essa criançada brincando, divertindo, né? Sem pagar nada, sem custo de nada, vem aí e brinca. E pra mim é um prazer grande. E falando em custo, caso alguém veja e queira adquirir, por exemplo, um monumento, na verdade, desse, o senhor faz pra comercialização também? Opa, é só vir aí e a gente conversa, vê direitinho como é que é, que funciona, faz sim. Tem algum telefone pra contar, pra passar pro pessoal? Vamos lá, 9287-4367. É, incentiva a arte, a cultura e preservação do meio ambiente. É mococa, fica a dica.